Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o meu processo para voltar à forma. Eu pretendo fazer vários vídeos desse tipo, eu pretendo ter aí um processo aí pra emagrecer, pra voltar à forma e eu quero que vocês estejam presentes aí comigo nesse processo até pra me darem força. E hoje vai ser o primeiro vídeo, é uma introdução mesmo, só pra meio que começar esse projeto, tá bom? Bom, eu... quando o Arthur nasceu, eu só fazia massagens durante a gestação e só. Depois que ele nasceu, eu parei de fazer as massagens. O máximo que eu fiz foi ir naquela academia pra mulheres, que é de meia hora, por acho que três meses. Mas aí eu voltei a trabalhar, que o horário não batia, então eu parei. E desde então eu não faço mais nada de exercício, nada, nada, nada. Não tenho uma alimentação extremamente saudável, tá? Sempre tomei muito refrigerante, sou muito formiga, como muita besteira, tá? E não tenho uma alimentação, assim, extremamente saudável, tá? Então, quando o Matheus nasceu, eu engordei 17 quilos na gravidez do Matheus. Eu já perdi, acho que uns 12, 13. Mas eu não sou encanada com peso, eu sou encanada com medidas. Então, não me importa o peso que eu estiver, contanto que eu me olho no espelho e meu corpo esteja do jeito que eu quero e a minha saúde esteja legal, bacana, tá? Então, assim, agora que o Matheus nasceu, eu resolvi dar um trato em mim. Por enquanto, eu não pretendo ter outros filhos, então agora eu quero cuidar de mim, tá? E, assim, eu sou contra radicalismos, tá? Eu já tentei, ai, vou parar de tomar refrigerante, vou parar de comer fritura, vou parar, vou parar, vou parar, vou parar com tudo. Aquelas dietas que você para com tudo. Pra mim não dá certo, eu volto 15 mil vezes pior. Então, o que eu decidi pra mim, tá? Quais são os meus objetivos? Eu quero ter uma alimentação balanceada, tá? Eu não quero fazer dieta, eu não quero fazer regime, nada. Eu quero ter uma alimentação balanceada. Não quero me privar de comer tudo que eu como, sabe? Eu acho que se você come bem, você pode comer de tudo. Então, assim, eu sou apaixonada por doce, eu sou apaixonada por batata. Seja batata frita, batata amassada, batata assada, batata cozida, eu adoro batata. Eu não gostaria de deixar de comer, eu diminuo, eu reduzo, eu modifico a maneira de preparar, mas eu não gostaria de deixar de consumir, né? Refrigerante. Eu sou a louca viciada no refrigerante. Desde que o Matheus nasceu, eu não estou tomando mais refrigerante. Mais só. Foi a única coisa que eu parei. E eu pretendo continuar assim, tá? Mas, assim, eu também não quero me privar de, sabe? Daqui, quando o Matheus parar de amamentar, tal, vou num churrasco, tal, quero tomar um gole, sabe? De um refrigerante, eu não quero me privar disso, tá? Porque eu acho que quando a gente se priva, a gente vai criando aquilo dentro da gente, e aí pode voltar a pior. Então, eu quero começar a comer bem, começar a comer saudável, mais coisas saudáveis, tal. E eu quero, em relação ao meu corpo, eu quero perder medidas, eu quero secar e definir. Só isso, eu não quero criar músculo, eu não quero, né? Nada disso. Eu quero só perder as medidas, tá? Que é o pior. E definir, pra perder a flacidez. Que são as coisas que a gravidez traz pra gente, né? Eu já tive duas gravidez, apesar de ser nova e de voltar bem da gravidez, o corpo, né, estica e volta, estica e volta duas vezes, ele fica mais flácido, tal. Então, isso é o que eu quero. Eu quero perder as medidas da perna, eu sinto que minha perna engordou um pouco, o culote, então eu quero perder um pouco da medida, perder a medida na barriga e tonificar, sabe? Ficar bem. Só isso, não quero ficar trincada, não. Só quero ficar bem, tá? Na minha quarentena, eu não tive nenhuma restrição alimentar, a não ser o refrigerante, tá? Mas eu comi de tudo. Eu comecei parando de tomar leite, parando de comer isso e aquilo, por causa da cólica, mas aí depois eu vi que não tem nada a ver cólica, e aí eu me liberei geral. Como eu tô amamentando, eu me liberei geral, tá? E não parei de comer nada. Mas eu também não fiz nenhum esforço, nada. O meu único esforço era amamentar. Tá bom? Agora, o que eu quero? Eu vou buscar uma nutricionista. Até se alguém tiver um nutricionista ou uma nutricionista boa, bom, de confiança, em São Paulo, por favor, me indiquem que eu estou precisando, tá? Eu vou também voltar a fazer as massagens, eu vou fazer um pacote de massagens, aí eu vou ver que tipo de pacote que eu vou fazer, que tipo de massagem que eu vou fazer, e aí eu conto pra vocês, tá bom? E também os exercícios que eu já fazia na gestação, tá? A minha fisioterapia, que são exercícios funcionais, e eu vou voltar a fazer esses exercícios funcionais, tá bom? Com a mesma fisioterapeuta que eu fazia, eu também vou fechar o pacote com ela, e venho contar pra vocês o que que eu vou fazer, tá bom? Eu pretendo fazer os exercícios com ela uma vez por semana, e a massagem uma vez por semana. Em casa, eu pretendo caminhar, tá? Aproveitar o meu pezinho extra, é muito bom pra fazer exercício, então eu pretendo caminhar bastante com ele. E a gente tá com uma reforma aqui em casa, e aí a gente tá fazendo uma quadra aqui, e eu vou querer utilizar essa quadra pra jogar, pra fazer as coisas também, porque eu sou muito de assim, eu prefiro mil vezes emagrecer e fazer essa rotina com esportes, com dança, com essas coisas do que indo na academia, tá? Exercício funcional, uma coisa que eu descobri, né, com a gravidez, que pra mim é maravilhoso. Eu adoro exercício funcional, que você não faz em academia, né? São exercícios diferenciados. Depois eu até vou pesquisar mais sobre isso e venho contar pra vocês, tá bom? Mas é isso que eu vou tentar fazer, tá? Além de em casa tentar fazer alguma coisa. Mas de início é isso que eu vou fazer, tá? Depois aí a gente vê como é que isso vai evoluir, tá? Agora, no momento, o que eu tenho feito? Eu tenho tomado vitamina, tá? Eu tenho tomado aqueles polivitamínicos, sabe? Acabou a vitamina que eu tomava na gravidez, acabou faz pouco tempo, aí eu já comprei uma específica pra amamentação, ela também tá acabando, aí eu comprei uma que é pra mulher, tá? É uma vitamina pra mulher, que é aqueles polivitamínicos com um monte de coisa, e também comprei gelatina em cápsula, que é pro colágeno, que é pra flacidez, tá? Então eu vou começar a tomar assim que acabar a minha vitamina. E pra, né, os tecidos todos voltarem enxutinhos. E tô passando creme, é um creme da Nivea, eu não tenho ele aqui, mas eu tô passando um creme da Nivea, ele é firmador e ele é pra celulite, eu passo todos os dias, ainda não tem resultado nenhum, porque isso demora, tá? Mas é isso que eu tenho feito, e tomado muita, 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 muita água, tá? Água é o que eu mais tenho tomado. Então, pra limpar o organismo, tá? Então assim, gente, esse é um resumão geral do que eu pretendo, tá? Eu pretendo tirar fotos de antes e depois, tá? Vamos ver se eu vou ter coragem de mostrar pra vocês. E é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dica, se vocês, sei lá, forem aí do ramo, e quiserem me dar algumas dicas, eu estou super aberta às sugestões, porque eu tô super empenhada em voltar à forma, em melhorar a forma, porque desde antes do Arthur chegar, eu já tava meio encanada com a minha forma, eu queria mudar, eu queria correr atrás, e não fazia nada. Engravidei, piorou, né? Então agora eu realmente estou afim de correr atrás do prejuízo, aproveitar que eu ainda não cheguei nos 30, então eu pretendo chegar nos 30, zero bala. Bem legal. E se vocês tiverem algumas dicas, e se vocês tiverem dúvidas também, por favor, me tragam, que a gente vai junto aí nesse processo. Se você também tá aí meio desanimado com a sua aparência, acabou de ter neném, e também acha que não vai voltar a ser o que era antes, ou melhorar o que era antes, vem comigo nessa batalha, me dá força aí pra gente ir junto, eu pretendo não desistir, porque eu tenho essa dificuldade, eu entro na coisa e do nada eu paro. Então dessa vez eu não vou parar, eu não vou desistir, e eu quero que vocês venham comigo nessa, tá bom? Então esse foi o aparato geral do quais são os meus objetivos, o que eu pretendo fazer, e como eu vou procurar fazer tudo isso. Com o tempo, conforme eu for fazendo as massagens e tal, eu venho contar tudo pra vocês, tá bom? Alimentação e tal, eu venho e passo tudo pra vocês, tá bom? Então é isso. Ah, acho que eu não falei pra vocês, tá? Eu sou baixinha, gente, eu tenho 1,59, e eu tô pesando 59 quilos, tá? 58 ou 59 quilos, alguma coisa assim. A última vez que eu me pesei faz mais de uma semana. Eu tava com 58 quilos. Então, eu também não quero grandes coisas, porque, né, o meu biotipo não é pra grandes coisas, mas esse é o meu peso e minha medida hoje, e eu vou passando tudo, eu quero fazer também uma medida do corpo inteiro, e eu vou passando tudo isso pra vocês, vocês vão me acompanhar, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus, cliquem no meu link aqui embaixo, no bloco de informações, todos os meus seguidores, aqui no link da Tricai, tá bom? Pra vocês conseguirem 10% de desconto nas suas compras, usando o meu cupom JP10, tá bom? Não perde essa, corre lá e aproveita. fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.